Os meus pais são separados desde que eu e minha irmã somos pequenininhas. E a gente sempre frequentou a casa da minha avó, onde o meu pai ficava. Quando eu fiz mais ou menos uns 8 anos de idade, o meu pai conheceu uma mulher. Ele tinha 35 e ela tinha 19. Ela era bem mais nova do que ele. E aí, com o tempo, ela acabou engravidando do meu pai. E aí, depois que o meu irmão nasceu, o meu pai decidiu morar com ela e mudou pra casa dela. E nós começamos a frequentar a casa, no caso dela e do meu pai, né? Que o meu pai tava morando com ela. E começou toda a dificuldade no relacionamento. Ela tinha um ciúmes danado de mim e da minha irmã com o meu pai. Toda oportunidade que ela tinha de implicar, de dificultar, de querer afastar o meu pai de mim e da minha irmã, ela fazia. Até que, uma vez, ela fez uma confusão tão grande, tão grande, que eu e minha irmã passamos um ano sem ir na casa do meu pai, sem ver o meu pai. E a gente chorava muito, porque a gente sempre foi muito apegada com ele e amávamos muito o nosso pai. Então, de tanta saudade dele, de tanto que o nosso emocional ficava lado, eu e minha irmã resolvemos pedir desculpa pra ela, só pra voltar a ter contato com o meu pai. E assim fizemos. Pedimos desculpa e voltamos a frequentar a casa do meu pai. Até que, uma vez, a gente tava ali e tal, e ela começou a tratar eu e a minha irmã tipo empregada. Ela queria ficar maltratando mesmo. Queria que a gente lavasse, passasse, cozinhasse, que a gente arrumasse casa, fazia isso, porque aí ela ficava mandando na gente. E a gente não gostava daquilo, óbvio, entendeu? E aí, a gente teve uma briga muito feia, porque ela disse que não ia fazer comida pra mim e pra minha irmã, entendeu? E meu pai ficou muito chateado, tipo assim, como assim? Gente, comidas, assim, a implicância dela era sem noção. Meu pai ficou muito chateado e resolveu separar dela. E aí, ele voltou a morar na casa da minha avó. Pra mim, aquilo tava perfeito, né? Pra mim, tava maravilhoso. Mas o meu pai era dona do próprio sentimento, ele sabe o que tinha por ela, quem era eu e minha irmã pra definir alguma coisa. Ele foi de pouco a pouco voltando com ela novamente, frequentando a casa dela, até que eles resolveram voltar de novo. E aí, se foi eu e a minha irmã mais uma vez ir lá, pedir desculpa pra ela, pra gente poder voltar a ter contato com meu pai. Pedimos desculpa pra ela pela segunda vez e voltamos a frequentar a casa do meu pai. Mas eram sempre as mesmas coisinhas. Nunca mudava o comportamento. No começo, ela era legal. Nos primeiros dias, assim, ela tentava engolir. Mas depois era nítido que ela não tinha mais paciência. E aí, ela começava a criar situações, confusões. E aquilo era desgastante pra caramba. Aí, um dia, ela simplesmente surtou. Porque ela disse que ou eu ou a minha irmã tinha roubado um dinheiro do cofre dela. Só que era um cofre que ele tava intacto. E eu nem sabia que tinha dinheiro ali. E tipo, como que eu e minha irmã roubamos dinheiro? Sendo que o cofre tá intacto. E esse dia, eu lembro que eu encostei no canto da parede e eu chorei muito, sabe? Eu chorei muito. Eu fiquei muito magoada com a situação. Aí, mais uma vez, o meu pai separou dela. Porque foi um absurdo ter acusado a gente de roubo. Enfim, nos afastamos. Ficaram separados. Depois, eles se resolveram. E eles voltaram de novo. E pela terceira vez, a gente teve que ir lá pedir desculpa pra ela. Pra ter contato com meu pai. Ter contato com a casa dele. E a gente já tava saturada de tudo isso. Até que, um dia, ela surtou com a minha irmã. Ela simplesmente surtou falando que a minha irmã tinha pego uma caixa com sabonete. Aí, eram umas coisas tão bobas, sabe? Tão bobas. E aí, mais uma confusão. Mais uma briga. E mais uma vez, meu pai decidiu separar da minha madrasta. Só que, dessa vez, o meu pai se separou mesmo. Ele voltou pra casa da minha avó. Um mês depois que eles estavam separados, meu pai comprou um apartamento. E aí, eles voltaram a ter contato. Né? Tipo, a se verem e tal. Decidiram continuar. Mas, dessa vez, sem o meu pai morar na casa dele. Pegar tudo dele e ficar saindo, indo e vindo, indo e vindo. Ele decidiu comprar um apartamento. E cada um ter a sua casa. Cada um ter a sua residência. Com o tempo, o tempo foi passando. Meu pai simplesmente decidiu terminar de vez. E agora, ele colocou um ponto realmente final nessa relação. Hoje, eu moro com o meu pai no apartamento. Ele tem relacionamento com uma outra mulher. Só que ela é do interior. E não é que eu não goste dela. Mas, eu acredito que eu tenho um trauma tão grande de madrasta. Tenho tanto medo de tudo se repetir. Dela tentar me afastar do meu pai. Querer que eu vá embora. Né? Eu ter que procurar um outro lugar pra morar. Porque a mulher não gosta de mim. Que eu já não gosto dela, já. E eu sei que isso é muito ruim. Mas, eu espero que esse ciclo quebre. Que essa mulher do meu pai goste da gente. Pra gente poder ter uma relação saudável e amigável. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Essas madrastas. Elas entram dentro do barquinho. Onde a criança já tá dentro. E jogam as crianças na água. Me poupem, né, amiga? Não, meu amor. Ó, quando você entrou no barquinho. As crianças já estavam dentro. Entendeu? Então, você não pode simplesmente fazer o que você quer. Porque agora você tem o filho dele. Você já imaginou? Se a atual madrasta do cara. Começa a fazer com o seu filho. A mesma coisa que você fez com as filhas dele. É, porque o mundo gira. Entendeu? E a consequência, ela acontece. Não tem como. É uma lei natural da vida. Então, é muito importante pras madrastas. Elas pensarem sempre nisso. Que elas têm que respeitar aquelas crianças. Porque elas são filhas do seu parceiro. Você tem que ser uma rede de apoio pra ele. Ou seja, você não é obrigada a cuidar. Mas você é obrigada a apoiar a criação dessas crianças. Sim, se você quiser ficar com o cara que tem filho. E eu digo mesmo ao contrário. Entendeu? E automaticamente, você também entender que o seu filho também pode vir a ter uma madrasta no futuro. Ah, não quero pensar e separar. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Tanto que aconteceu. Né? E agora, pode ser que aconteça de novo. Que o ciclo se repita. E o seu filho venha sofrer tudo o que você fez essas crianças sofrerem. Oremos que isso nunca venha a acontecer. Mas, gente. Vamos entender que crianças são cérebros precisando de amadurecer. Jovem, adolescente. Tá num processo de desenvolvimento louco. Entendeu? É muita informação pra cabeça. Não adianta você querer competir com uma criança. Porque o que vai aparentar é que a sua mentalidade é pequena, igual a dela. Quando eu vejo uma madrasta maltratando uma criança, eu penso, ele é tão criança quanto essa criança. Pelo amor de Deus. Falta de maturidade. Aprende a ser mulher. Aprende a ser responsável com as suas atitudes. Aprende isso. Coisa mais feia do mundo. Madrasta maltratando gente. Pelo amor de Deus. Não, né? Para. Mas, eu sei como... Eu entendo a vítima, né? Porque eu também passei por alienação parental. E esse é o exemplo que eu posso dar. Deixa nos comentários se você já passou por algum tipo de pressão, de briga, desentendimento com madrasta ou padrasto. Manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.